Eu adorei a visita aqui na fábrica do Grupo Petrópolis. Eu fiquei impressionado com o maquinário, com o tamanho, com a dimensão da fábrica, com o volume de produção. Adorei saber sobre a política de reciclagem, de como eles cuidaram dos funcionários. Esse projeto de estímulo a todos os estabelecimentos, bares e restaurantes que são parceiros. Vamos nessa? Sou mais GP!